E nesta sexta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação contra hackers suspeitos de invadir sistemas privados e de Estado e roubar credenciais. Os criminosos criaram um banco de dados com mais de 76 milhões de informações que permitiam entrar em sistemas sensíveis de órgãos como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Ministério Público do Distrito Federal. Um dos hackers mais expressivos do grupo foi preso e confessou que, além de roubar, o grupo vendia as informações na internet, principalmente via grupos no Telegram. Você encontra mais detalhes sobre essa operação no QR Code que está na sua tele que redireciona para a reportagem. Confiram. Problemas com a internet em casa? Pois é, você não está sozinho. Mais de um milhão de reclamações foram registradas na Anatel no último ano, segundo um novo relatório divulgado pela agência. Mas ainda há uma boa notícia. As queixas estão diminuindo. Vamos entender o que está acontecendo. Você já teve algum problema com a internet de casa e teve que reclamar? Bom, só na Anatel foram mais de 1 milhão e 300 mil reclamações sobre serviços de internet no ano passado. Você pode até achar que o número é alto, mas é uma queda de 24% no volume dos protocolos contra as operadoras. Os dados fazem parte do panorama de reclamações de 2023. Vamos conhecer alguns dos pontos principais do relatório. No quesito banda larga, a Vivo foi a operadora com pior desempenho, com 99 mil queixas. Ainda assim, a Claro teve mais reclamações, com 103 mil. Pode parecer confuso, mas é porque o índice leva em conta a proporção entre o número de assinantes e os protocolos abertos para definir o pior serviço. Quando o assunto é serviço móvel pré-pago, a Claro é a operadora com mais reclamações, seguida da TIM. Já no pós-pago, é o contrário. A TIM vem em primeiro lugar, seguida da Claro. A Vivo é a que tem o melhor serviço nessa modalidade. A principal reclamação de 2023 foi referente às cobranças nas modalidades de banda larga e celular pós-pago. Ainda assim, tivemos uma melhora de mais de 30% em relação ao ano anterior. Desde alguns dias antes do eclipse solar total, o sol vinha apresentando baixa atividade, com poucos registros de erupções, sendo a maioria muito fraca. Embora as coisas ainda continuem relativamente tranquilas, parece que a situação está começando a mudar. Na manhã de quinta-feira, um filamento magnético se rompeu no astro. Vamos entender agora quais as possíveis consequências deste evento aqui para a Terra. Vamos lá. O sol tem um ciclo de 11 anos de atividade e está atualmente no que os astrônomos chamam de ciclo solar 25. Esse número se refere aos ciclos que foram acompanhados de perto pelos cientistas. No auge dos ciclos solares, a superfície do astro ganha uma série de manchas que representam concentrações de energia. À medida que o campo magnético do Sol se emaranha nas manchas, elas podem estalar e gerar rajadas de vento. De acordo com a NASA, essas rajadas são explosões massivas que disparam partículas carregadas para fora da estrela em jatos de plasma, também chamados de CMS, sigla para ejeções de massa coronal. As CMS também podem ser lançadas quando filamentos magnéticos arrebentam, formando cânions de fogo no Sol. Essas erupções são classificadas no sistema de letras pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, com base na intensidade dos raios-x que elas liberam. As classes são A, B, C, M e X, com cada nível tendo 10 vezes a intensidade do anterior. Na manhã de quinta-feira, um filamento magnético se rompeu no quadrante nordeste do Sol, provocando uma erupção de classe M5.4. A classe M engloba os clarões de intensidade média, enquanto o número indica a potência. Um M2 é duas vezes mais intenso que um M1. Um M3 é três vezes mais intenso. E assim sucessivamente. Em consequência dessa explosão, os cientistas acreditam que um jato de plasma solar pode atingir o campo magnético da Terra entre sábado e domingo. Se isso acontecer, pode desencadear uma pequena tempestade geomagnética da classe G1, considerada fraca numa escala que vai de G1 a G5. Isso significa que regiões no extremo norte do planeta podem esperar por auroras. Eventos desse nível também podem provocar oscilações fracas em sistemas elétricos e impactos leves nos satélites, além de afetar o comportamento de animais migratórios. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau.